Amador tenta convencer Malu a voltar com ele para a cidade, para retomar sua carreira na televisão. Malu diz que ainda não se sente preparada para voltar e que primeiro precisa conversar com Leopardo. Amador se irrita com a decisão dela. Tininha, que ainda não sabe da morte de sua mãe, está ansiosa para conhecer seu irmãozinho. Branca procura padrão Selmo com a personalidade de Ivete, que tenta fazer mal ao religioso. Ela aponta a faca para ele e tenta matá-lo, mas nesse momento a personalidade dela muda. Ela sofre uma transe e Ivete abandona sua mente. Branca, ao ver que está ali com a faca e quase mata o padrão Selmo, começa a chorar e pede a ele que chame a polícia. Mas o padre decide chamar João Miguel. Leopardo declara seu amor a Malu e ela se sente confusa, pois nunca pensou em voltar a encontrar um amor puro e verdadeiro. Leopardo pede que ela se case com ele e nunca o abandone. Malu conta a Candelária que Leopardo a beijou na bochecha e confessa que ainda ama João Miguel. Vicente sente ciúmes de Rosa por ela estar saindo muito com esse médico e quase não está dando atenção para ele. João Miguel vai ao encontro de Branca e ela diz que quer pagar pelo crime que cometeu. O caso de Branca é posto nas mãos da justiça. Mikael e Candelária ficam sabendo que Branca foi presa e escondem o jornal para que Malu não fique sabendo do que aconteceu. Ofélia discute com o genro diante do advogado e João Miguel se vê obrigado a contar toda a história de Viviana. Mesmo depois de ouvir tudo, Ofélia ainda está determinada a se valer de todos os meios para que João Miguel também pague pela morte de sua filha. Leopardo leva Malu para um passeio no campo e aproveita o momento para mais uma vez dizer que ela mudou sua vida e que está perdidamente apaixonada por ela. Ofélia tenta falar com a neta para lhe dizer que a mãe dela está morta, mas Rosa a impede e conta tudo para João Miguel que fica furioso e diz a Ofélia que não permitirá que ela envenene sua filha contra ele. Padre Anselmo visita Malu e embora não lhe diga que João Miguel agora é um homem livre, pergunta a ela se aceitariam a reconciliação. Estefânia visita Branca na cadeia e diz que ela matou Viviana por conveniência, mas acabou a beneficiando. Branca chorando muito, diz a Estefânia que não queria ter matado Viviana. Estefânia acusa de estar apaixonada por João Miguel. Branca chora e se atormenta, pois não quer que Ivete adormine. Padre Anselmo pergunta a Malu se ela voltaria para João Miguel. Leopardo chega ali bem na hora e interrompe a conversa antes que Malu possa responder. Mas vamos lá? O que é isso? Criedadeburger. O que é isso? Criedadeira. Malu você ligara lá? Ou você pode começar a acontecer? Esses foram eu? Em Sher CAPCOM acesso?